Outro Olhar Apresentação Kleber Benvenu Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes bom dia pra você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet no programa de hoje o Outro Olhar é pro cenário do país um olhar maduro, sereno, experiente, inteligente um olhar militar e ao mesmo tempo civil um olhar democrata, um olhar intelectual mas também operacional um olhar de quem fez história, viveu a história acompanha a história do general, hoje da reserva ex-ministro do gabinete de segurança institucional o GSI do governo Michel Temer o general Sérgio Etchgoin que também foi chefe do estado maior do exército de 2015 a 2016 hoje segue em intensa atividade é diretor-presidente do Instituto Brasileiro para autorregulação do setor de infraestrutura presidente do conselho de administração do Centro Soberania e Clima também presidente do departamento de empresa segurança empresa defesa e segurança do Instituto para a Reforma das Relações do Estado com as diferentes áreas Gaúcho Natural de Cruz Alta está aqui para conversar conosco um pouco nesse sábado de manhã ministro, general, quem foi sempre será bom dia e obrigado pela sua presença aqui conosco bom dia Cléber, bom dia a todos que nos acompanham pela Band é um prazer, é uma honra receber um convite tão distinto e um prazer participar obrigado o nosso programa se chama Outro Olhar eu acho que o senhor general materializa bem Outro Olhar pela sua trajetória como eu disse na abertura a trajetória de quem viveu de quem tem toda uma carreira mas até eu tenho dúvida se o Rio Grande lhe conhece porque o senhor também é uma figura discreta e se o senhor não se importa, embora esse não seja um programa de perfil nos contar um pouquinho quem é esse general Itiguan que saiu lá de Cruz Alta e um pouco dessa trajetória aí resumida, claro, que o senhor tem eu vivi eu sou filho de militar meu pai era militar também então eu vivi pelos Brasilos como a gente diz mas passei, nasci em Cruz Alta na minha família da minha mãe e passei um início da minha infância aqui voltei fui aluno do Anchieta no antigo primário aí fiz concurso pro colégio militar daqui de Porto Alegre passei o resto do meu tempo de estudante até completar o ensino médio hoje chamado ensino médio e ir pra academia militar a partir daí voltei pro Rio Grande depois de formado algumas vezes servia em São Gabriel duas vezes servia aqui em Porto Alegre servia em Cruz Alta servia em Santa Maria mas servia muito pelo Brasil servia muito fora algumas vezes três vezes fora do Brasil e sim juntando experiências profissionais que por sortes da vida e circunstâncias eu pude levar até o meu minha última tarefa minha última missão uma delas foi o senhor foi chefe do Estado Maior do Exército de 2015 o que é o Estado Maior só para quem é leigo compreender o Estado Maior do Exército é o órgão responsável por toda a proposta das políticas das estratégias e da doutrina do Exército então todo o pensamento estratégico do Exército todas as políticas do Exército e mais formulação de orçamento enfim todas as políticas definidas pensadas ali estão pensadas ali e também a questão orçamentária ele é o órgão de assessoramento ele é um órgão de assessoramento direto do comandante do Exército é o segundo no Exército digamos assim é como se fosse o CEO o Chief do Operational certo perfeito e me conta a experiência de ter sido ministro de Estado general do presidente Temer que é um líder moderado do país num período delicado também naquele período delicado da história como é que foi isso para o senhor e eu sei que o senhor se transformou num grande conselheiro dele daquele período como é que foi isso foi um período de muita aprendizagem Cléber porque eu vinha da atividade militar em que eu não tinha experiência fora da 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 força Exército a minha experiência era toda militar mesmo no exterior e eu tive que me adaptar a uma circunstância muito muito peculiar que foi após as circunstâncias o momento em que o presidente Temer assumiu mas isso foi muito facilitado foi muito facilitado e a aprendizagem foi muito facilitada mesmo pelo próprio presidente que é um homem que tem uma noção de Estado completa ou seja ele não tem preconceitos prevenções e tem noção de que o Estado brasileiro precisa funcionar como um todo e por um outro gaúcho que era o chefe da Casa Civil do presidente o ministro Eliseu Padilha que me ajudou muito na compreensão daquele cenário político das possibilidades do desenvolvimento das perspectivas e com o tempo com os solavancos a gente vai aprendendo vai aprendendo foi bom foi uma boa experiência de vida experiência de vida foi que teve seu momento teve seu tempo eu acredito muito que a vida é uma sequência de ciclos e a gente tem que entender que os ciclos começam e terminam terminou terminou a partir daí é outra vez eu digo sempre sobre a minha passagem ali general como chefe da Casa Civil foi excelente mas quando terminou também foi bom foi bom eu queria ouvir um pouco começar pelo que está acontecendo agora como é que o senhor está vendo o momento atual do Brasil o senhor disse recentemente sobre as manifestações que são resultado também de um déficit de credibilidade dos tribunais superiores então é um problema complexo de diversas vertentes o fato é hoje nós temos uma tensão social um questionamento de legitimidade qual é a sua abordagem geral de tudo que está acontecendo aí eu acho que a gente vive hoje obviamente o clímax talvez o momento mais dramático de coisas que foram plantadas lá atrás quando o Brasil foi dividido em nós e eles quando o Brasil foi dividido pulverizado em grupos de interesse e os grupos de interesse são legítimos eles não são ilegítimos vamos imaginar os sindicatos todos são legítimos as associações de barro as associações que tratam de interesses corporações corporativos sociais públicos e privados isso é legítimo perfeitamente o que não é legítimo é que o interesse dessas corporações se sobrepõe ao interesse coletivo e nós perdemos há algum tempo na minha opinião o árbitro desse interesse coletivo o juiz que define não estou falando aqui do sistema judiciário estou falando do árbitro que é o cidadão que tendo que tomar a decisão define o caminho na direção do interesse coletivo interesse coletivo que eu entendo não é o interesse que me satisfaça completamente ou satisfaça qualquer grupo de interesse completamente mas que seja possível o convívio de todos esse é o interesse coletivo é um momento democrático em que as minorias tem que ser incluídas de qualquer segmento e quando isso acaba a gente nós viemos divididos profundamente divididos chegamos a essa divisão se acentua no impeachment da presidente Dilma durante o governo Temer ela busca uma outra configuração a outra configuração e volta muito polarizada muito potencializada é a melhor palavra no governo Bolsonaro que foi um governo de uma política de confrontação permanente uma política estranha permanente confrontação conflitos permanentes enfim e chega hoje onde está o que eu acho e que quando tu te referiste a uma afirmação minha eu acho e ela incompleta porque eu acho ou melhor para completá-la eu acho que a gente tem essa crise que tem duas raízes importantes para mim as raízes estão na falta de credibilidade do sistema judiciário não do sistema melhor dizendo das cortes superiores e de alguns ministros das cortes superiores eu não incluiria instituição como sem credibilidade porque conheço integrantes do STF e aqui eu sempre faço sempre cito em uma homenagem que eu me obrigo a fazer a ministra Rosa Weber que é gaúcha que nós podemos discordar de tudo que ela pensa torce para um time ou torce para o outro tem um pensamento político e alguém tem a outro ou a tal ou qual decisão dela não foi a melhor eu não tenho condições de julgar porque não sou jurista mas ela tem uma postura de magistrada por isso que o senhor diz alguns ministros e algumas cortes superiores alguns ministros exatamente então eu acho que a falta de credibilidade leva as pessoas a buscar a credibilidade onde elas acham que está e as pessoas foram para a frente dos quartéis é bom? não, não é bom não é bom porque cria um constrangimento enorme dentro do quartel eu fico me imaginando no meu tempo de serviço ativo sentado numa numa cadeira na minha mesa dentro do quartel e vendo as pessoas me pedindo o que constitucionalmente eu não posso fazer e que eu responderia por um crime lesa a constituição com as consequências que isso fosse trazer não para mim mas não só para mim mas para todo o país para toda a circunstância para toda a instituição mas ela é filha também essa a outra raiz a outra raiz dessa situação é a inação do congresso ou seja o que faz o congresso para limitar para conter o que se acha o que se discute hoje como exageros de decisões das altas coisas e não sou eu que acho esse exagero não sou eu não tenho nós temos aí diversos juristas até mesmo o ministro Marco Aurélio tem falado sobre isso tem falado sobre isso tem crítica o AB do Rio Grande do Sul valentemente em homenagem ao doutor Leonardo verdade doutor Ives Ganda seguidamente tem falado sobre isso que é a invasão a invasão de competências e o silêncio do poder invadido é um pouco isso que o senhor está dizendo quando a gente fala com alguns indignados e acho que indignados hoje a maioria ou somos a maioria quando a gente fala com alguns indignados a gente a maioria das pessoas reclama disso não reclamam necessariamente do resultado da eleição da legitimidade não reclamam da censura reclamam da arrogância quer dizer a arrogância a autossuficiência elas não são boas conselheiras não são boas conselheiras eu acho que o país precisa ser pacificado o país precisa e não é de hoje não mas agora mais do que nunca o país precisa encontrar um caminho de sobriedade e tranquilidade o problema é quem está disposto a ceder a entender e a identificar os seus equívocos quais são os líderes de mediação que conseguirão conduzir isso porque lamentavelmente é parte da crise que a gente vive nós não temos hoje os líderes que seriam referências nem no judiciário que tinham também os seus grandes próceres e não temos hoje quem possa travar isso que está aí ou seja essa crise é muito séria na medida em que as pessoas não acreditam e não adianta embravecer ameaçar dizer desaforo não vai calar não vai calar o povo pelo contrário até acaba fomentando enquanto as pessoas não olharem para dentro de si das suas instituições e identificar os equívocos e eles estão aí se a gente vê um ministro em plena rua dizer perdeu o mané é uma linguagem que vamos nos lembrar dos ministros que nós já tivemos é verdade vamos nos lembrar daqueles começar pelos rostos Paulo Brossard Paulo Brossard Leitão da Cunha Leitão da Cunha meu Deus do céu tantos outros até recentes que eram pessoas Nelson Jobim e outros mais à esquerda outros mais mais identificados mas que eram pessoas absolutamente com uma compostura irretocável hoje não nós perdemos até a gente vai esquecendo tanta coisa que tem acontecido introdução ao direito um o princípio da inércia do judiciário até isso a gente rompeu nós temos alguns inquéritos surgidos por própria iniciativa de algum desses ministros o que é absolutamente grave para o equilíbrio institucional grave intelectualmente desonesto também intelectualmente desonesto porque as pessoas criam fantasmas para posarem de salvadores da pátria e caçadores de fantasmas eu mesmo crio uma crise naquele mundo intelectual aquele mundo virtual paralelo universo paralelo paralelo exatamente essa é a melhor expressão obrigado nesse universo paralelo eu crio essa crise e eu vou ser o cavaleiro da salvação da pátria que vai que vai resolver aquela crise tá bem as pessoas não podem esquecer que a vida não vai acabar dia 1º de janeiro nem acabou dia 30 de outubro vai haver vida precisa andar na rua e tá difícil pra certas pessoas andar na rua é e nós eu tenho falado um pouco disso general no meu espaço do perigo dos precedentes no direito e na democracia usando até uma expressão popular onde passa um boi passa uma boiada aqueles precedentes que começaram ali sobre as liberdades individuais um pouco na pandemia com determinação de comportamento individual pras pessoas e agora na eleição com cassação de liberdade de manifestação nas redes sociais por exemplo tratado que seria excepcional nunca é excepcional o precedente criado criou todo esse ambiente de insegurança das pessoas de revolta eu acho que a gente pode usar uma imagem pra sintetizar isso se nós vivêssemos sobre o AI-5 estaria sentado aqui do nosso lado um censor ou uma censora pra cortar pra taxar o que eu poderia dizer ou o que tu poderias dizer nós seríamos censurados hoje eu posso ser proibido de entrar aqui que é muito diferente ou seja hoje o temor é que a gente seja proibido de ter essa conversa porque as pessoas foram proibidas de expressar a sua opinião nas mídias sociais as pessoas foram proibidas de expressar o seu pensamento de questionar ou seja censurou-se o futuro a pessoa não foi censurada por uma inconveniência ela pregou em determinado momento alguma agressão à democracia tá bem puna-se mas censurar ou como diz a expressão do meio cancelar definitivamente me parece um exagero que a gente não teve paralelo e a opinião especialmente com a ferramenta de comunicação tão pulverizadas a partir das redes sociais querer segurar a liberdade de opinião é como querer segurar a água o senhor falou sobre isso não vai conseguir porque vai escorrer as pessoas vão falar isso é muito pulverizado não vai conseguir não é um bom caminho não vai conseguir e como já disse um teórico da área contra contra a má informação é a boa informação é a boa informação o Ibsen Pinheiro falava isso contra problemas de liberdade mais liberdade não menos isso contra fake news good news perfeito good news agora ministro sobre as urnas eletrônicas e o relatório das forças armadas também toda essa discussão sobre a legitimidade do processo eleitoral como é que o senhor está enxergando isso veja bem eu trabalhei eu sempre me refiro em 2018 houve uma comissão criada pela ministra Rosa Weber que então era presidente do Tribunal Superior Eleitoral houve uma comissão muito parecida com essa comissão de transparência que o que o ministro Barroso criou e o ministro Barroso fazia parte dela e ela tinha praticamente os mesmos integrantes dessa que está aí Ministério da Defesa GSI com seus órgãos subordinados OAB AGU CGU TCU enfim a ministra Rosa Weber nomeou isso de comitê de assessoramento estratégico tem até um livro publicado no site do TSE sobre isso é fácil encontrar está lá no site é público é só baixar para quem quiser ver e não teve repercussão nenhuma não deu manchete nenhuma não deu conflito cruzamos a eleição com tranquilidade por quê? porque nós tínhamos uma uma magistrada com postura de magistrada voltando ao que eu já falei antes ou seja uma pessoa que se manifestava exclusivamente nos altos e que não sem bravatas o sistema eleitoral brasileiro é bom ele não é ruim ele é bom eu eu pessoalmente acredito no sistema eleitoral ele precisa ser transparente e ele precisa ser fiscalizado ele precisa ser verificável que hoje ele não é verificável porque não há como verificar se o voto dado foi exatamente o registrado pelo resultado da ONU discute-se e já se discutiu o voto que a cada voto digitado haja um papel correspondente que cai na urna para que eventualmente se possa verificar tal bom eu não 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 é uma discussão que já foi decidida já houve lei essa lei já foi contrariada o ministro Barroso então o presidente do Tribunal Superior Litoral saiu a fazer campanha dentro do dentro do parlamento para derrubá-la numa ingerência que me parece descabida para contrariar a lei enfim e essas coisas todas geram desembocaram nisso geram uma desconfiança ou seja quando as forças armadas foram convidadas a participar o ministério da defesa foi convidado a participar as forças armadas as pessoas reduziram o problema a conveniência da discussão de baixo nível é um relatório do exército é um relatório dos militares quem fez esse relatório foram cientistas de algumas organizações renomadas internacionalmente tipo um ITA e tal Instituto Militar de Dinharia Instituto Tecnológico da Aeronáutica o Centro de Sistemas Navais que é um Centro de Avaliação de Sistemas Navais que tem prestígio internacional o Comando de Defesa Cibernética então pessoas dessas áreas vamos imaginar o IBI Instituto Militar de Engenharia e o ITA duas universidades top né ou seja híbridas assim com perfil militar independente será que professores e cientistas dessas áreas iriam se arriscar iriam colocar os seus prestígios no caso do IBI Centenário no caso do ITA internacional hoje nós temos o sucesso da nossa indústria aeronáutica se deve ao ITA será que essas pessoas se arriscariam colocariam o seu nome para assinar um relatório que interessasse alguém alguma parte por simpatias políticas eu acho isso impensável mas as relações foram muito eu acho que talvez a má condução nessas relações produziram antipatias produziram rejeições chegamos onde chegamos e o cenário é isso é um fato ou seja o ministro Jobim dizia muito acho que repetia a palavra talvez do ministro Guimarães se não me engano ele disse sua excelência é o fato ele está aí o fato está aí como é que nós vamos lidar com ele posso não gostar posso gostar o fato é há um déficit de credibilidade há uma desconfiança em pelo menos metade da população quem é responsável por isso quem tem responsabilidade por isso não olhar para dentro da sua instituição e ver o que está acontecendo esse déficit não vai se resolver as pessoas precisam entender o que aconteceu Ednão não é refutando esse déficit que tu vai resolvê-lo é tratando dele não vocês da área de comunicação sabem disso posso buscar artifícios artifícios vão durar alguns meses mas o déficit está aí eu queria lhe ouvir general um pouquinho sobre o potencial o governo Lula eventuais riscos envolvidos nos pacotes que começaram a surgir da nova gestão se os paradigmas sempre elogiados pelo Lula e pelo PT nem vou dizer Cuba mas vamos pegar os mais recentes da Venezuela do Chile da Colômbia se isso de algum modo Argentina né se isso de algum modo traz perigos para a estabilidade até econômica social do país se é um novo Lula o velho PT de guerra ortodoxo e mais marxista que está chegando aí ou se é o Ares Alquimistas como é que o senhor está interpretando esse governo que se forma? Bom eu gostaria muito que fosse um novo Lula mas nenhuma das decisões iniciais revela um novo Lula os indícios não são desses não são assim nós temos hoje uma comissão de transição de quase 389 pessoas ou seja quem faz uma comissão desse tamanho não quer resultado não quer resultado não quer eficiência é aquela velha aquele velho cacuete da acomodação geral vamos acomodar todos é o que me parece aceitar a carona no jato de um de um empresário no mínimo questionável não é o novo Lula é o velho investir contra instituições teimar contra regras ou preceitos econômicos de macroeconomia que vinham sendo respeitados e que estavam fazendo o Brasil crescer e que travaram hoje está travado na expectativa do que vai acontecer não é o velho não é o novo Lula é o velho é o velho Lula e que deu errado delegou 14 milhões de desempregados quando a gente olha no entorno e vê qual é a novidade qual é a novidade que está aí qual é a novidade que a gente tem e eu não digo isso com alegria não torço pelo pior não muito pelo contrário eu estou no momento em que eu torço pela vida já cheguei no momento da vida em que eu torço pela vida dos meus filhos pelo melhor para os meus netos meu momento já passou mas não vejo não vejo essa novidade lamentavelmente não vejo essa novidade gostaria de vê-la mas não consigo ver acho que a gente está vivendo um déjà-vu usar uma expressão comum mais ou menos aquele filme o dia da marmota só que acordamos em 2003 2004 talvez vamos ver se a gente consegue superar isso se o Brasil eu acho que sim acho que nós já vivemos as piores e as melhores experiências nós já vivemos momentos eu costumo dizer que eu já dormi muitas noites da véspera do fim do mundo e o mundo não acabou talvez pelas crises que eu vivi na minha profissão em funções que exerci muitas noites eu já dormi com o anúncio do fim do mundo na manhã seguinte e nós continuamos aí o Brasil eu temo em ser otimista nisso é uma teimosia um otimismo teimoso o Brasil é maior do que essas crises o Brasil é maior do que essas coisas e encontra os caminhos para seguir adiante esses caminhos serão mais ou menos difíceis na medida em que as pessoas forem mais ou menos ortodoxas em alguns assuntos pode-se inventar ou pode-se buscar avanços em áreas maleáveis áreas menos menos rígidas mais ninguém vai inventar uma economia em que se cresça sem produzir não deu certo em lugar nenhum do mundo em toda a história da civilização o Roberto Campos que era um grande frasista dizia que tratar bem quem produz a riqueza é o primeiro passo para resolver o problema da pobreza e é verdade é preciso produzir para pagar salários para pagar impostos ingressos sociais só que ainda dá voto e ganha eleição se olha em volta na América do Sul completando a resposta para a tua pergunta os exemplos são horrorosos aí a Venezuela onde está aí a Argentina não adianta botar culpa nos Estados Unidos botar culpa no bloqueio a Argentina isso é mais velho é tão velho quanto a guerra fria essa desculpa a Argentina não tem nenhum bloqueio a Bolívia não tem nenhum bloqueio enfim os países tem que estar preparados para um mundo que vai mudar e vem mudando muito mais rapidamente tomou velocidade está sumindo velocidade está ganhando velocidade nas grandes mudanças do tabuleiro do poder mundial como lhe parece general para a gente ir concluindo que eventualmente as forças vamos dizer assim as forças moderadas do país pessoas equilibradas pessoas ligadas por exemplo ao MDB ao PSDB estão com uma leitura um pouco confortável de tudo isso que a gente está vivendo um pouco ligada a uma liturgia institucional e não lendo por exemplo o perigo do retorno do Lula por exemplo esse ambiente de tensão social e querendo resumir tudo do vamos olhar para frente e acalmar não está um pouco um olhar caolho de algumas forças democráticas e moderadas assumindo a vitória do presidente Lula ou seja a vitória na eleição do dia 30 naturalmente ele iria ganhar como qualquer um iria ganhar um período de graça graça no sentido de condescendência de apoio mesmo daqueles que não apoiam porque obviamente ninguém vai negar a soberania do voto enfim ganhou ganhou enfim e aí nós já tivemos um governo que ganhou e no dia seguinte promoveu um um confisco nas contas de todos os brasileiros com o apoio do congresso ou seja uma violência do colo o congresso apoiou então essas coisas acontecem no início do governo eu acho que elas acontecem o que eu espero é que os nossos políticos entendam o papel que tem os nossos aqueles que nós legitimamente elegemos parlamentares entendam o papel que tem nisso que é um que é um não é um papel de adesão interesseira é um papel de fiscalização de governo de compromisso com o desenvolvimento do país não é por ser governo que alguém está certo eu já aprendi isso há muito tempo não é por ser governo que alguém está errado a priori ou está certo a priori por isso a gente tem esses sistemas de peso contra peso o congresso e a justiça lamentavelmente as nossas instituições sofrem de um momento de descrédito muito grande muito grande todas elas o executivo o judiciário e o legislativo e pela primeira vez as pessoas parece que cansaram se mobilizaram e eu espero que não estejam dispostas a perder o ânimo de mobilização não estou falando dessa mobilização de rua mas que se mantenham mobilizadas pelas coisas que acreditam nesse sentido eu acho que a gente vive um momento positivo nós votamos o brasileiro soube votar em 2018 não necessariamente porque elegeu o Bolsonaro mas porque rejeitou o momento de corrupção de desgaste enfim de tudo soube votar de novo em 2020 2020 nas prefeituras que manteve essa rejeição e soube votar em 2022 porque essa rejeição foi preservada pelo menos no legislativo eu imagino que a maioria dos brasileiros pensem de acordo com o que votou e saiba preservar essa saiba preservar-se com capacidade de mobilização então general apesar de tudo um olhar otimista para 2023 sempre sempre otimista muito obrigado general uma aula e uma história conversar com o senhor realmente muito obrigado obrigado pela oportunidade é uma honra poder vir aqui não há mais tempo para nada bom final de semana e até o próximo programa Outro Olhar Apresentação Kleber Bem-vindo